É muito chifre, tô! Hoje ele vai ficar Momento é vista, feliz é chão que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outro intenção Você casa em homem, você não me dá opção E agora será que a festa passa assim? Sabia de tudo se vira culpa, não é mim No seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Meus malas afora e ele ainda sai chorando Essa competição por almoço é super mágica Na sua mão você adora Leva pra tu, leva, leva, leva Eu quero ver você morar Estou te expulsando com meu coração Assumo as consequências dessa traição Fiel, agora ela vai fazer meu papel E o tempo você vai se acostumar E aí você é ela que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Minhas malas afora e ele ainda sai chorando É desse jeito, meu Essa competição por almoço é super mágica Mas na sua mão você agora vai pegar Do traidor Não faça esse Meus amores, diga aí embaixo Diga, 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 vai! E aí, e aí Eu quero ver você morar Estou te expulsando com meu coração Assumo as consequências dessa traição Infiel, agora ela vai fazer meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Daqui um tempo você vai se acostumar E aí você é ela que vai enganar Ele não vai mudar E aí Infiel Quero ver você morar No hotel Estou te expulsando com meu coração Assumo as consequências dessa traição Infiel Assumo as consequências dessa traição Assumo as consequências dessa traição Assumo as consequências dessa traição